Enigma do Oriente Consulta via chamada de vídeo 30 minutinhos Está em promoção Temos também a promoção das 5 perguntas Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Quero agradecer a todo mundo que tem deixado like nos vídeos Todo mundo que tem participado Muito obrigado Vocês fazem o nosso canal cada vez ficar melhor Vocês são maravilhosos Estou fazendo aqui as 4 opções Estou fazendo aqui as 4 opções Somos do canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Bom, vamos lá O nosso tema de hoje é Essa pessoa vai me procurar Essa pessoa tem sentimentos por mim Vamos saber se ela tem Se ela vai te procurar Se ela sente saudade de você e se ela tem sentimentos São 3 temas em um Bom, opção 1 Santa Catarina, pessoal Opção 2, Santa Bárbara Opção 3, Santo Expedito E opção 4, Santa Saracali A minha rainha Rainha do meu povo cigano querido Opção 1 e opção 2 são para pessoas que já tiveram Alguma coisa com esse ser amado Opção 3 e opção 4 é uma pessoa que Acabou de conhecer alguém É uma amizade nova Uma amizade antiga, tá pessoal? Para o vídeo não ficar tão extenso Vou dar continuidade, tá bom? Quero mandar alô para o pessoal lá do Piauí Caxias do Sul Florianópolis Belém Amapá Alagoas Manaus O canal está crescendo, pessoal Vamos para a opção número 1 A opção da nossa querida Santa Catarina É... Vamos saber se essa pessoa vai te procurar Vamos saber se essa pessoa sente saudade de você E se essa pessoa tem sentimentos por você Olha isso Só aqui no canal Enigma do Oriente você tem, ó É uma tiragem completinha dessa forma Com três perguntas inclusas, gente É... Espalha para todo mundo aí, ó Canal Enigma do Oriente está no ar Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar Se ela tem sentimentos por você Se ela tem saudade Lembrando, pessoal É uma tiragem com várias energias Por isso, se não combinar com a sua energia Tá? Escolha um outro montinho Ou faça uma tiragem particular Tá bom? Aí eu garanto que vai combinar Ok? Simples assim Presta atenção Opção número 1 Santa Catarina Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Ok? Presta atenção no que está sendo falado Vamos agora para o recado Recadinho do universo para quem escolheu A opção número 1 Hoje eu recebi aqui uma mensagem aqui De uma grande amiga Que eu falei para ela que É uma cliente amiga, né? A gente vira amigos Ela falou que ela conseguiu já a chave do apartamento dela Muito legal, hein, gente? A minha amiga Eliane Eliane, aquele beijo Eliane lá de BH Parabéns, tá, Eliane? É só o início Somos do canal Enigma do Oriente Tá bom, pessoal? Aqui não enganamos ninguém Ninguém Mesmo Bom Recadinho do universo para você E agora vamos para a nossa tiragem, pessoal Vamos dar início à nossa tiragem Se essa pessoa vai te procurar aqui Do montinho número 1 A opção da Santa Catarina Santa Catarina Se essa pessoa vai te procurar Pessoal, preste bem atenção Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa Essa pessoa se afastou de você pela mente Essa pessoa tem um sentimento por você É um sentimento forte, tá, gente? Essa pessoa aqui, vocês estão distanciados, sim Essa pessoa Para que ela possa te ver Ela vai ter que fazer uma viagem Tá Ela se afastou de você pela mente Por quê? Passou por um momento difícil Onde ela não soube Reconhecer o que era melhor pra ela, tá Tá bom, Igor Mas essa pessoa vai me procurar? Bom, ela tem muito medo de te perder Tá Ela sabe que tem que fazer uma escolha Ela pensa demais em você Já vou até adiantar que ela tem sentimentos por você, sim, tá Essa pessoa se afastou de você pela mente Por que que eu estou falando isso, gente? Porque essa pessoa aqui, ela te ama Ela quer uma reconciliação Ela quer uma aliança É um amor verdadeiro E vejo que ela vai te procurar Para poder ter uma harmonia, tá Pode-se começar, sim, com uma amizade de novo Até chegar ao ponto que você quer Mas essa pessoa vai te procurar Eu vejo que vocês vão ter um encontro casual Num lugar que você menos espera Você vai bater de frente com essa pessoa Vai ter uma procura dela por você também Entendeu? Aonde os impulsos amorosos vão falar mais forte Por que isso? Porque essa pessoa Ela lembra Pensa demais em você, tá Vocês vão ter um encontro, sim Essa pessoa gosta de você Ela ainda pensa na possibilidade De ter um compromisso com você Portanto, essa pessoa vai te procurar, sim Porque ela não consegue te esquecer, tá Essa pessoa sabe Que, de repente, ela vai travar um duelo com ela mesma Por quê? A mente dela ainda quer afastar ela de você Por algum motivo Então ela fica com um pouco de dúvida ainda Mas amor tem, tá, pessoal? Amor tem e não é pouco amor, não Tem bastante sentimento aqui, tá Essa pessoa gosta de você Não sei o que você fez Não sei o que vocês passaram Mas amor existe, tá bom? Então, portanto, vai ter procura Igor, ela sente saudade de mim? Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você Mentaliza a pessoa Pessoal, se essa pessoa sente saudade de você Muita saudade, muito desejo Por isso que ela quer renovar as coisas E, de novo, fala Que pra muitas pessoas Ela vai ter que fazer uma viagem Pra poder te ver Os pensamentos dela estão em você Então, se os pensamentos estão em você Com certeza ela sente saudade, né, pessoal? Porque ela quer uma renovação Ela quer conversar com você E ela acredita muito Que ela vai ter essa oportunidade ainda De ter essa conversa com você O desejo dela é trazer uma estabilidade Um equilíbrio pra essa situação Por quê? Longe de você, essa pessoa se encontra triste Está sofrendo Está se sentindo sozinha, tá bom? Essa pessoa e você estão afastados Mas eu vejo que esse afastamento Não permanece por muito tempo, tá, gente? Por quê? Sai muita carta de ouro na linha de Onde eu perguntei se ela sentia saudade E o naipe de ouro fala de estabilidade, tá, gente? Eu vejo que essa pessoa quer um recomeço com você Essa pessoa vai se dedicar Vai trabalhar duro Pra poder voltar pros teus caminhos Tem saudade, sim Quer uma estabilidade, quer uma segurança ainda ao seu lado, tá? Portanto, ela vai te procurar Sente saudade de você Igor, ela tem sentimentos? Veremos aqui Eu já vi lá em cima, né? Mas vamos ver Vamos confirmar aqui Se existe sentimento Dessa pessoa em relação a você Bom, gente Aqui não há ilusão Essa pessoa tem sentimento por você Ela vai querer uma nova oportunidade com você ainda Você é o desejo realizado dessa pessoa Portanto, não é ilusão da sua parte Essa pessoa gosta de você E vejo ela querendo um relacionamento sério com você ainda Por quê? Porque ela está sofrendo Está com medo de te perder de vez E sabe que errou com você E vejo ela querendo se retratar Porque ela está com remorso Está arrependida por estar longe de você Por esse afastamento que vocês tiveram, tá bom? Ela se encontra com o coração apertado E com medo de te perder, tá bom, gente? Essa pessoa está muito triste longe de você, tá bom? Vamos ver o recado do universo pra você Que escolheu a opção número 1 A opção da nossa querida Santa Catarina Linda Santa Catarina, né, gente? Linda, 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 linda Bom, vamos ver aqui qual o recado do universo pra você Aqui do montinho número 1 Recadinho do universo pra essa situação de vocês aí Paixão Permita que o seu coração e a sua alma Cantem com alegria Aqui diz o seguinte Permita que essa energia da paixão Do amor, da alegria Permaneça na sua vida Leve a vida com leveza Com bastante alegria Pra sua energia continuar Nesse astral maravilhoso que ela está, tá? Tenha pensamentos positivos E você terá o romance que você tanto quis, gente Fique otimista com a sua vida amorosa Eu vejo um momento aqui Pra quem escolheu a opção número 1 Um momento de muita mudança na vida amorosa Um momento positivo aí, tá, gente? Uma energia de inícios aí Uma energia que está na hora de você colher Os melhores benefícios aqui na sua vida amorosa Portanto Preste atenção no que foi falado aqui, tá? Se você achou que não combinou com a sua realidade Discute a opção 2 Entendeu? Vá pra outra opção Aqui é uma tiragem com várias energias, tá, gente? Mas ajuda muitas pessoas, entendeu? Se encaixa ao seu perfil Seja uma pessoa positiva Pra você atrair positividade Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa Seguindo a promoção aí Que o pessoal tanto pede Eu fiz uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá, gente? Onde é um valor Só para inscritos do canal Que qualquer um pode pagar Pra você ter a sua resposta aí Tá bom? Lembrando Fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho também Especialidade na área amorosa Sobre trabalho só falamos Depois da consulta Jogamos busos, tarô e baralho cigana Quero agradecer a todo mundo Que tá deixando seu like Tá se inscrevendo no canal Gratidão por vocês estarem aqui Vamos pra opção número 2 Da Santa Bárbara Minha mãe é sã Que eu tanto amo Opção número 2 É pra quem já teve alguma coisa Com essa pessoa também Tá? Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar Se essa pessoa Sente saudade de você E se esse ser amado Tem sentimentos por você ainda Tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente Nosso Instagram É o Enigma do Oriente Tá, pessoal? Vai lá no Instagram Tarô Enigma do Oriente Você vai achar o nosso canal Costuma ter lives Lá no Instagram também Pessoal gosta bastante Gente Gosta bastante Do nosso Instagram Enigma do Oriente Toda rede social Que você entrar É só escrever Enigma do Oriente Tá bom? Vamos para a opção Número 2 Santa Bárbara Minha mãe é sã Se essa pessoa Vai te procurar Pessoal Mentaliza aí A pessoa Ok? Se ela tem saudades De você Pessoal Se essa pessoa Ainda tem saudades De você E se ela Tem sentimentos Tá gostando do canal Deixa no comentário Fala pra mim Fala pra mim Se você está gostando Fala pra mim A cidade que você está falando O país O estado Tá bom? Ontem Quero mandar alô Pessoal lá da Espanha Gratidão Pessoal da Espanha Pessoal de Portugal Pessoal da Alemanha Eita Caiu aqui Vou aceitar Gente Aí já O universo Tá querendo falar Esse montinho aqui São pra pessoas Que tem relacionamento De vidas passadas Nossa senhora Vou até fazer Uma coisa diferente aqui Como as cartas viraram Vou até ler Antes Tá pessoal Relacionamento De vidas passadas Vocês se conheceram antes Chance de noivado Sua vida amorosa Está A nível mais alto Por um compromisso E aqui Casamento Esta situação Envolve casamento Olha que coisa maravilhosa Estou arrepiado aqui Gente O universo quer falar Eu permito sempre Quem saiu pra ir contra Você que escolheu Aqui o montinho Número 2 Da Santa Brata Minha mãe Ansan Olha que Sequência maravilhosa Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar O universo é maravilhoso Pessoal Maravilhoso Tá Vamos dar sequência aqui Olha Confirmando Gente Meu Deus Igor Essa pessoa Do montinho Número 1 Vai me procurar Gente Essa pessoa Que é um sentido Novo na vida Você Essa pessoa Tem uma conexão De pensamentos Muito forte Essa pessoa Está vibrando Verdade Nesse momento Tá E está com muita Clareza Nos sentimentos No pensamento Essa pessoa Essa pessoa Sabe Sabe Que tem sentimentos Por você Essa pessoa Aqui é uma pessoa Que ela Sabe Que você É uma pessoa Maravilhosa Ela sabe Que ela precisa De um equilíbrio Tá E precisa Passar por cima Do orgulho Dela E precisa Controlar Esse ciúme Que ela tem De você Ela vai te Procurar sim Porque ela Sabe Que vocês Vão viver Momentos Juntos Sabe Que você É a pessoa Que ela Quer Ter um Relacionamento Sabe Da sua Importância Na vida Dela Tá Gente A energia Está muito Forte Aqui nesse Montinho Gente Talvez A energia Maior Que eu senti Até hoje Essa pessoa Aqui está Vibrando Muito Mas Muita Positividade E Muita Honestidade Ela quer Realmente Consertar O erro Dela Vejo Vocês Estão Afastado E Essa Pessoa Aqui Ela quer Realmente Consertar O erro Dela Provavelmente Vocês Têm Uma Ligação Kármica Tá Gente Onde Eu vejo O renascimento Tem muito A ver Com essa Conexão De vidas Passadas Aqui Que está Falando Aqui Vocês Têm Uma Ligação Kármica Realmente Eu vejo Que Essa Pessoa Pensa Muito Em Você Também Assim Como Você Pensa Nela E Vocês Vão Ter Um Relacionamento De Novo Porque Tem Muitos Sentimentos Essa Pessoa Novamente Isso É Certo Gente Uma Grande Virada Vai Acontecer Nessa Relação De Vocês Aqui Tá Pra Quem Está Junto Se Essa Pessoa Dá Um Poco Fria Ela Vai Melhorar Essa Pessoa E Vocês Estão No Caminho Vocês Têm Caminhos Vocês Têm Uma História A Ser Vivenciada Ainda Igor Ela Sente Saudade De Mim Pessoal Essa Pessoa Tem Muito Apego A Você Mais Energia Que Eu Já Fiz Até Hoje Essa Pessoa Que Tem Muito Apego Em Você Essa Pessoa Tem Uma Saudade Tremenda De Você Faz Muita Falta Pra Vida Dessa Pessoa Eu Vejo Essa Pessoa Aqui Movido Por Essa Saudade Tomando Algum Tipo De Atitude Onde Vocês Vão Ter Um Recomeço Essa Pessoa Ela Tá Acordando Pra Vida Dela Ela Tá Com Capacidade De Reserver Qualquer Tipo De Problema Pra Ter Vitórias Ao Seu Lado Essa Pessoa Ela Vai Querer Ter Uma Conversa Franca Com Você De Novo Ela Tá Vibrando Verdade Ela Está No Racional Essa Pessoa Aqui Você Realmente Tem Uma Ligação Kármica Três Cartas Falando De Ligação De Outras Vidas Tá Gente Pra Quem Tá Separado Essa Pessoa E Você Vão Ficar Junto Novamente O Destino Que É Isso Podem Atrapalhar Como Tentaram Atrapalhar Essa Pessoa Foi Influenciada Por Outras Mas Nada Muda O Que O Universo Quer Essa Pessoa E Você Vão Ter Sorte Juntos Ainda Eu Vejo Esse Relacionamento Acontecendo Gente Sensacional Essa Vibração Muitas Pessoas Nesse Momento Vão Até Chorar Porque A Vibração Aqui É Muito Forte A Yansan Gente Pra Quem Não Sabe Ela Muda As Coisas Assim No Estalar De Dedo A Yansan É Rainha Das Tempestades Dona Do Trovão Dona Do Vento Ela Muda Tudo O Que Você Acha Impossível A Mãe Yansan Ela Faz Assim No Estalar De Dedo Ela Faz Faz Ser Possível Vamos ver Se Essa Pessoa Aqui Tem Sentimentos Por Você Bom Pessoal Essa Pessoa Aqui Ela Tem Muito Sentimento Por Você Essa Pessoa Aqui Ela Quer Acolher Os Frutos Com Você Ela Quer Ter Felicidade Quer Ter Êxito Com Você E Ela Quer Um Com Com Você Sério Com Segurança Com Estabilidade Essa Pessoa Aqui Ela Tá Se Libertando De Energias Ruins De Pessoas Ruins Ela Tá Se Desapegando Do Passado Dela Onde Ela É Uma Pessoa Que As Pessoas Se Aproveitam Dela Tá E Vejo Ela Querendo Uma Nova Oportunidade Com Você Sabe Por Que Gente Porque Você Faz Falta Para Essa Pessoa Sem Você Ela Se Sente Sozinha Sem Você Ela Fica Perdida Está Carente Por Mais Orgulhosa Que Essa Pessoa Seja Ela Está Caindo Em Si Que Você É A Pessoa Certa Para Ter Um Relacionamento Tá Bom Gente Ela Não Consegue Ficar Longe De Você Não Consegue Porque Você Faz Falta Que Tiragem Linda Gente Parabéns Aí Para Você Que Escolheu O Montinho Número Dois Da Nossa Querida Santa Bárbara Da Nossa Mãe Inhansã Tá Pessoal Bom Lembrando Se Esticular Tá Bom Whatsapp É O 21 99 703 75 48 21 99 703 75 48 Fazemos E desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Especialidade Na Área Amorosa Lembrando Gente O Whatsapp Tá Sempre Na Descrição Tá Bom Fiquei Até Meio Tonto Gente De Verdade Bom Lembrando A Vocês Da Promoção Onde Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico A Resposta É Vem A Gravação De Áudio Pelo Whatsapp Sem Necessidade De Marcar Uma Consulta Tá Gente Jogamos Blues Jogamos Tarot Fazemos Trabalhos Espirituais Também Quero Agradecer A Todo Mundo Que Tá Deixando Seus Comentários Aí Tá Ativando Sininho Tem Se Inscrito No Canal Bom Todo Mundo Que Quiser Tá Sentindo Pesado Pode Me Chamar No Whatsapp Hoje Que Eu Vou Passar Um Banho Pra Todas As Pessoas Que Me Chamarem Tá Bom Pode Chamar Lá No Whatsapp Lá Tô Criando Um Grupo No Whatsapp Onde Vou Deixar O Link No Próximo Vídeo Aonde Quem Quiser Participar O Link Já Vai Estar Nesse Vídeo Também Só Entrar Nesse Grupo Eu Vou Botar Banhos Vou Ter Uma Vibração Boa E Pra Quem Quiser Se Cuidar E Se Cuidando Aos Poucos Tá Bom Gente Somos Do Canal Ligma Do Oriente Em Troca Você Só Precisa Compartilhar Esse Vídeo Se Inscrever No Canal Vamos Para Opção Número 3 Nosso Querido Santo Expedito Pessoal Santo Expedito Para Quem Nunca Teve Nada Com Você Vamos Ver Se Essa Pessoa Vai Te Procurar Se Ela Sente Saudade De Você E Se Ela Tem Sentimentos Vamos Descubrir Se Ela Tem Sentimentos Por Você Somos Do Canal Enigma Do Oriente O Canal Da Coruja Eu Peço Nesse Momento Que Todos Os Guias Abençoe Todo Mundo Que Está Vindo Esses Vídees Que Você Consiga Realizar Seus Desejos Se Pode Acreditar Que Tem Solução Por Mais Difícil Que Pareça Tem Solução Tenha Fé Acredite Em Você Se Você Está Passando Por Isso Porque Você Pode Mudar Essa Situação Tá Bom Bom Gente Eu Sou Igor Silva Tá Esse É O Canal Enigma Do Oriente Vamos Lá Pessoal Vamos Lá Vamos Ver Aqui Opção Número 3 Santo Expedito Se Essa Pessoa Vai Te Procurar Lembrando Pra Quem Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Tá Se Ela Vai Te Procurar Se Essa Pessoa Sente Saudade De Você E Se Ela Tem Sentimentos Por Ti Canal Enigma Do Oriente Espalha Pra Todo Mundo Gente Canal Enigma Do Oriente Está No Ar Vamos Descobrir Aqui Vamos Descobrir Aqui Bom Recadinho Do Universo Aqui Se Essa Pessoinha Aqui Tem Sentimentos Por Você Recadinho Do Universo Bom Vamos Lá Pra Você Que Escolheu A Opção Número 3 A Opção Santo Expedito Se Essa Pessoa Vai Te Procurar Essa Pessoa Que Você Nunca Teve Nada Essa Amizade Deu Uma Sumidinha Bom Vamos Lá Pra Você Que Escolheu A Opção Número 3 Aqui Do Nosso Querido Santo Expedito Se Essa Pessoa Que Você Trouxe Para Mesa De Jogo Se Ela Vai Te Procurar Pessoal Eu Vejo Que Essa Pessoa Está Tomando Muita Coragem Para Tomar Iniciativa Eu Vejo Ela Querendo Acertar As Coisas Essa Pessoa Já Tem Um Certo Desejo Por Você De De repente Foi por Isso Que Ela Deu Uma Afastadinha Mas Ela Já Está Assim Pensando Em Você De Uma Outra Forma É Uma Pessoa Que Gosta Da Sua Energia Você Traz Para Essa Pessoa Um Fogo Essa Pessoa Já Te Olha Com Ares De Desejo Ela Já Se Pegou Desejando Você E Isso Assustou Um Pouco Essa Pessoa Eu Vejo Ela Se Reaproximando Para Quem Está Separado Para Quem Está Afastado Para Quem Está Junto Ela Vai Dar Um Passo Maior Eu Vejo Aqui Começo De Um Relacionamento Entre Vocês Relacionamento O Que É Relacionamento Vou Falar Até Logo Relacionamento Uma Amizade Mais Forte Uma Amizade Colorida É O Início De Um Relacionamento Onde Eu Vejo Você Celebrando Com Essa Pessoa Situações Favoráveis A Você Tá Bom Para Quem Está Separado Vai Ter Um Recomeço Onde Vai Ter Uma Prosperidade O Que É Prosperidade Prosperidade Sentimento Alegria Relacionamento Vai Ter Coisinhas Também Aqui Vai Eu Vejo Que Essa Pessoa Aqui Ela Já Pensa Assim Tem Mais Estabilidade Com Você Por Isso Que Eu Vejo Ela Te Procurando Tá Essa Pessoa Vai Te Procurar Porque Você Traz Uma Solidez Para Ela Você Traz Uma Segurança Você Traz Uma Energia Que Deixa Essa Pessoa Segura Você Deixa Essa Pessoa Acreditando Nos Sonhos Dela E Acreditando Que Sente Saudade De Você Te Procurar Ela Vai Tá Gente Se Essa Pessoa Sente Saudade De Você Sim Pessoal Sente Saudade E Mais Uma Vez Sai Dizendo Que Essa Pessoa Vai Tomar Uma Atitude Eu Vejo Aqui Pra Quem Está Separado Distanciado Essa Pessoa Vai Querer Um Recomeço Ela Vai Se Aproximar Por Que A Mente Dela Já Sabe O Que Ela Quer Já Não Está Mais Assustada Vejo Ela Solucionou O Probleminha Que Estava Na Mente Dela Ela Teve Um Esclarecimento Ela Vai Ter Uma Conversa Franca Com Você E Vai Se Abrir Um Pouco Mais De Novo Essa Pessoa Tem Tesão Desejo Por Você Gente Atração Física Tem Saudade De Você Sim Esse Ser Humano Aqui Gente Está Arrependido Por Não Ter Aproveitado Alguma Situação Com Você Para Quem Se Separou Ela Está Arrependida De Ter Se Afastado De Se Separado De Você Ah Nunca Tivemos Nada Separação É Afastamento Gente Nós Somos Amigos São Me Separar São Me Afastar É Uma Separação Entenda O Jogo Porque É Uma Energia Coletiva Adapte A Sua Situação Ok Ou Faça Uma Consulta Particular Com A Sua Energia Então Portanto Essa Pessoa Sente Saudade De Você Essa Pessoa Tem Sentimentos Por Mim Igor Pessoal Preste Atenção Coração Dela Apertado Tem Medo De Te Perder Fica Triste Quando Não Está Com Você Então Vamos Chegar A Conclusão Que Ela Tem Sentimentos Por Você Essa Pessoa Aqui É Uma Pessoa Que Ela Entende Que Você Está No Caminho Dela Que Ela Está No Caminho Certo E Com Você Futuramente Ela Pode Colher Amor Ela Pode Ser Feliz Ao Seu Lado Ter Êxito Essa Pessoa Aqui Já Tem Sentimentos Por Você Só Que É Preferiu Se Afastar Um Pouco Para Fazer Uma Revisão Na Vida Dela Para Poder Saber O Que É Melhor Se É Certo Ou Errado Que Ela Está Fazendo Vocês Têm Uma Conexão Muito Forte Tá Pessoal Se A Pessoa Tem Sentimento Sente Saudade De Você Já Tem Desejo Vai Te Procurar Sim Você Que Escolheu A Opção Santo Expedito Vai Ter Procura Se A Pessoa Tem Sentimentos Tem Saudade De Você Qual O Recado Do Universo Para Você Que Escolheu A Opção Aqui Do Nosso Querido Santo Expedito Opção 3 Recado Do Universo Conhecendo Se A Medida Que Você Revela O Se Eu Mais Íntimo Ao Outro Você Acaba Se Conhecendo Mais E Se Vinculando Mais Com Essa Pessoa A Medida Que Você Permite Que Essa Pessoa Te Conheça Cada Vez Mais Essa Amizade Nova Ela Vai Se Encantando Mais Com Você E Por Isso Vocês Vão Se Entrelaçando Cada Vez Mais Conversa De Coração Para Coração Gente Aqui Pede Para Você Ser Sempre Honesto Com Essa Pessoa Se Você Gosta Vai Demonstrando Que Gosta E Você Vai Ter A Mesma Coisa Dessa Outra Pessoa Gente A Medida Que Você Vai Deixando Claro O que Você Quer Essa Pessoa Vai Saber O que Você Deseja Com Isso Não Vai Ter Problema Nenhum Vocês Vão Se Conectar Cada Vez Mais Curando Os Problemas A Sua Vida Amorosa Se Beneficia Quando Você Perdoa Gente Perdoa A Pessoa Que Te Fez Mal Perdoa As Pessoas Que Falam De Você Para Que Para Você Vibrar Uma Boa Energia Para Não Atrapalhar Sua Vida Tire Toda A Maga Do Seu Coração Não É Fácil Porém Não É Impossível Quando Você Passa A Dominar Sua Mente Dominar O Seu Coração Você Atrai As Coisas Boas Porque Você Vira Uma Pessoa Totalmente Iluminada Maravilhosa E Você Atrai As Coisas Boas Sabe Por Que Ninguém Gosta De Ficar Com Uma Pessoa Insegura Do Lado Tá Vocês Repararam Que Nosso Canal Está Tomando Toda Uma Roupagem Diferente Os Gens Estão Falando Com Mais Intensidade Estamos Alcançando Mais Pessoas Com Isso Estamos Mantendo Um elo Cada Vez Maior Se Essa Opção Número 3 Não Combinou Com Você Faça Uma Consulta Particular Nosso Whatsapp É 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Especialidade Na Área Amorosa Temos Uma Promoção Onde Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico A Resposta Via Gravação De Áudio Pelo Whatsapp Tá Bom Quero Lembrar Vocês Que Temos Consulta De Tarô Baralho Cigano E Búzios Ok Bom Gente Esse É o Canal Origma Do Oriente Se Você Está Triste Não Está Com Uma Energia Boa Vai Para Beira De Uma Praia Para Quem Tem Praia Próximo Se Não Tiver Praia Próximo Vai No Jardim Converse Converse Com o Universo Joga Para Fora Tudo Que Está Te Incomodando E Peça Que O Universo Traga Para Você Felicidade Prosperidade Amor O Universo Te Escuta Então Portanto Vibre Coisas Boas Na Frente De Uma Jardim De Um Lugar Bonito Tá Bom Vá Sozinho Ou Sozinha E Você Vai Ver Que O Universo Vai Te Dar Sinais Que Está Te Ouvindo Vamos Para Opção Número 4 Opção Da Santa Sara Minha Mãe Santa Sara Clara Santa Sara Cali A Rainha Do Meu Povo Cigano Querido Salve Santa Sara E O Baralhinho Número 4 É Da Santa Sara Também Para Você Que Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Vamos Ver Se Essa Pessoa Vai Te Procurar Mentaliza Essa Pessoa É Uma Amizade Nova Uma Amizade Antiga Tá Vamos Descobrir Se Essa Pessoa Vai Te Procurar Uma Pessoa Que Você Conheceu Agora E Se Afastaram Vibra Vibra Energia Dessa Pessoa Aqui Fale O Nome Dela Para Você Se Você Achar Melhor Fique A Vontade Bom Vamos Ver Olha Segue O Nosso Instagram Tarot Enigma Do Oriente Várias Promoções Lá No Instagram Live No Instagram E Vai Começar As Lives Aqui Também Tá Bom Vamos Ver Aqui Para Você Do Número 4 Santa Sara Cali Gente Se Ela Sente Saudades De Você Tá E Se Ela Tem Sentimentos Pra Você Que Escolheu O Número 4 Vamos Ver Se Essa Pessoa Vai Te Procurar Meu Deus Do Céu Se Ela Tem Sente Saudades De Você E Se Ela Tem Sentimentos Pessoal Aqui Do Número 4 Do Baralim Da Santa Saracali Que Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Igor Ela Vai Me Procurar Sim Gente Por Que Vai Te Procurar Porque É Uma Pessoa Que Ela Gosta De Você Eu Vejo Essa Pessoa Que Tem Desejo Por Você O Desejo Dela É Ficar Com Você Vocês São Amigos Ela Quer Permanecer Ao Seu Lado Por Que Essa Pessoa Já Tem Uma Paixão Por Você Ela Gosta De Estar Com Você E Logo Ela Vai Te Procurar Vai Te Mandar Uma Mensagem Vai Se Reaproximar Eu Vejo Sorte No Caminho De Vocês Essa Pessoa Ela A Sua Presença Na Vida Dela Importante E Com Isso Por Você Ser Uma Pessoa Maravilhosa Você Encanta Essa Pessoa Onde Vejo Uma Aliança Para Vocês Futuramente Aliança Seja Ela Qual For Não É Que Seja Um Casamento Pode Ser Noivado Uma Amizade Colorida Pode Ser Tudo Mas Estou Te Falando Que Você Essa Pessoa Vão Ter Uma Oportunidade Ainda Eu Vejo Vitórias No Caminho De Vocês Aí Vocês Conversando E Acertando As Coisas Vai Haver Uma Procura Onde Vai Sair O Bloqueio E A Sorte Vai Prevalecer No Caminho De Vocês Igor Essa Pessoa Sente Saudade De Mim Essa Pessoa Entende Que Você É Uma Pessoa Amiga Uma Pessoa Leal Uma Pessoa Fiel Já Te Falei Que Ela Sente Desejo Por Você Mas A Amizade De Vocês Faz Com Que Outras Pessoas Fiquem Incomodadas Por Isso Houve Esse Distanciamento Mas Já Está Muito Claro Na Mente Dessa Pessoa Ela Sente Saudade E Ela Vai Resolver Esse Afastamento Para Quem Está Afastado Para Quem Não Está Afastado Você Não Sai Da Mente Dessa Pessoa E Ela Já Te Deseja E Tem Sim Saudade De Você Tem Sentimentos Muito Vai Te Brincadinho Do Universo É Sua Vida Amorosa Se Beneficia Quando Você Perdoa Perdoe Para Você Ser Beneficiado Na Sua Vida Amorosa Tire Toda Mágoa Do Seu Coração Se Você Brigou Com Essa Pessoa Perdoa Essa Pessoa De Coração Expresse O Seu Amor Vá Em Frente Faça Um Gesto Romântico Essa Pessoa É Seguro Para Você Amar Total Possibilidade De Você Essa Pessoa Terem Uma Aliança Como Eu Falei Cada Vez Mais Forte Somos Do Canal Enigma Do Oriente Se Gostou Deixe Seu Like Ative O Sininho Se Inscreva No Canal Gratidão Segue A Gente Lá No Instagram Também Tarô Enigma Do Oriente Um Beijo Pessoal